E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui minha experiência de uso aqui com o Redmi Note 7, tá bom? Um aparelho bem bacana mesmo da Xiaomi, ok? E que muita gente aí tem dúvida ainda em comprar se realmente vale a pena ou não tá comprando aqui esse aparelho, tá bom? Já tô aqui com seis meses de uso com esse bichão aqui e hoje queria compartilhar aqui minha experiência de uso com vocês depois desses seis meses de uso aqui com o aparelho, tá bom? Então eu fiz uma listazinha aqui bem bacana mesmo muito aqui as perguntas mais comuns que tem aqui no meu canal, tá bom? Então eu trouxe aqui no Redmi Note 7, vocês podem ver que o aparelho tá bacana e também tentar responder algumas perguntas se realmente vale a pena comprar esse aparelho no finalzinho de 2019, começando ali 2020 como é que ainda tá funcionando aqui o aparelho e realmente minha utilização, que eu utilizo o aparelho pra gravar vídeos fazer vídeos, conteúdo aqui pro YouTube então realmente é um aparelho pra trabalho pra mim eu uso o aparelho com um modo bem, bem tenso mesmo então hoje eu vou estar trazendo a minha opinião aqui nesse aparelho, tá bom? Espero que vocês gostem se você for novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o gostei, tá bom? Quase não faço muito vídeo aqui falando com a câmera eu ainda sou meio nervoso em relação a isso mas vamos lá, né mano? Vamos fazer aqui, beleza? Então eu vou pegar aqui a minha listinha que eu fiz e vou estar respondendo algumas perguntas mais frequentes aqui do aparelho, tá bom? Antes de tudo, galera, eu queria mostrar aqui minha placazinha de 10 mil inscritos que eu fiz, mano muito top mesmo eu queria agradecer mesmo a todo mundo que tá inscrito no canal, tá? Foi eu mesmo que fiz essa plaquinha então realmente é um símbolo bem bacana, bem legal mesmo de ter todos vocês aqui comigo então que venham mais e mais inscritos aí então tamo junto, é nóis, beleza? É galera, primeiro ponto muita gente pergunta aqui onde eu comprei o aparelho, tá? Eu comprei esse aparelho aqui no Mercado Livre, tá bom? Vou deixar o vendedor aí na descrição do vídeo tá? Então foi o cara que mandou um fone de ouvido certo? Fone de ouvido tá um da Piston, bem bacana mesmo é da própria Redmi da Xiaomi, certo? Um fone Piston ele é bem bacana mesmo muito, muito bom tá? Então eu comprei o meu pelo Mercado Livre vou deixar o link do mesmo vendedor que eu comprei na descrição do vídeo também se você não quiser comprar pelo Mercado Livre eu vou deixar o link da Amazon aí que eu recomendo demais comprando pela Amazon você também ajuda aqui o canal trazer mais vídeos como esse, tá bom? Então é nóis tamo junto Outra coisa aqui também que depois desses seis meses muita gente ainda pergunta é a construção do aparelho vou tentar aproximar aqui pra vocês a construção do aparelho galera é muito prêmio, tá? o aparelho é todo de vidro é muito lindão o aparelho já mostrei aqui no canal, tá? mas ele é muito lindo vocês podem ver tem a câmera dupla aí ele não é tão fino, tá? mas hoje em dia ninguém nem liga tanto pra esse negócio de espessorio do aparelho, tá? então é bem bacana vocês podem ver aí é muito lindo, mano o aparelho é muito top o celular não é muito grande cabe no bolso perfeitamente tá dentro dos padrões tá numa tela de 6.3 polegadas se encaixa perfeitamente na mão, tá? consigo mexer no aparelho de boa só com uma mão então é bem bacana bem legal eu também mais ou menos minha mão não é tão grande mas ó, o aparelho aqui minha mão tá bem bacana o aparelho é bom pros padrões atuais então tá bem bacana certo? agora um ponto que muita gente quer saber, mano é a duração de bateria desse celular certo? muita gente pergunta se realmente ele dura o dia todo como é que é a minha experiência de uso então eu vou falar minha experiência de uso como um cara comum quando eu só tô respondendo no WhatsApp eu tô no interior eu tô viajando fazendo alguma coisa só pelo WhatsApp mesmo pegando, sei lá pra tirar alguma foto ou outra ele demora aí mais ou menos dois dias pra descarregar, tá? agora quando eu tô em minha casa trabalhando que eu realmente trabalho com o Redmi Note 7 ou com o Pocophone F1 que é o que eu tô filmando aí na câmera frontal caso você tenha interesse em saber ele dura um dia eu carrego ali pego pela manhã umas 6 horas e vou até umas 8 8 e meia da noite 9 horas chegando ali com 20% 25% de bateria, tá? 15 às vezes por cento quando eu uso mais jogo bastante então chegando nessa média realmente uma 4 mil mAh de bateria então realmente é bem legal bem bacana mesmo na minha utilização, tá? então assim se você é um usuário comum cara só pega Instagram alguma rede social ali assiste um videozinho no YouTube pode ficar tranquilo que vai durar o dia todo esse aparelho aqui com você, tá? vai tranquilamente é um aparelho assim em questão de bateria não tenho do que reclamar, tá? e outra coisa que muita gente que assiste o canal deve estar se perguntando é a questão de desempenho desse aparelho 6 meses de uso logo tá de aplicativo já lotei a memória quase toda desse aparelho muita gente tá se perguntando aí se realmente tá travando como é que tá o desempenho do aparelho se ainda roda Free Fire no Ultra se ainda roda roda PUBG COD que lançou agora então galera cara isso aqui é muito impressionante porque esse aparelho tá abaixo dos R$1.100 mais ou menos e realmente é um aparelho muito, muito bom pra tá jogando joga todos os jogos ali a 30 FPS ali de boas, tá? Free Fire PUBG COD roda tranquilamente tá? você não vai ter tantos problemas com engasgos certo? tem um vídeo no canal também pra ativar o Game Turbo do Redmi Note 7 vou deixar o link da ativação do Game Turbo que dá um up a mais aí no Redmi Note 7 quando ele vai jogar jogos ele faz um Game Buster aí e otimiza aí pros jogos rodar lisinho tá? então assim questão de desempenho mano tem várias lives aí no canal de Free Fire de jogo trazendo Free Fire no Ultra já trouxe vários vídeos então realmente muito, muito bom consigo fazer live nele de boa muita gente até pergunta como eu faço live pelo YouTube então posso trazer depois um vídeo mostrando como faz live aqui pelo próprio celular tá? então assim é um celular muito bom eu utilizo realmente como ferramenta de trabalho porque eu não tenho uma câmera profissional eu não tenho ainda um microfone profissional de áudio é realmente eu vou trazendo o vídeo pra vocês porque eu gosto eu trago aqui com o Redmi Note 7 pego o Pocophone de vídeo pra mim e é isso aí mano e gravo é top demais eu gosto traz esse tipo de conteúdo então é um aparelho bem bom assim que é sendo desempenho eu edito vídeos por aqui eu faço vlog porque já tem vlog no canal feito com o Redmi Note 7 o meu primeiro pagamento no YouTube por exemplo eu fiz todinho com o Redmi Note 7 então assiste lá um vlog bem bacana mesmo que eu fiz com esse aparelho já fiz teste de câmera contra o iPhone 6S que muita gente queria saber queria ver como é que tava o desempenho então trouxe então é bem bacana mesmo o desempenho eu não tenho do que reclamar 6 meses de uso não travou mano tá muito muito bom e cara é sensacional o aparelho sensacional mesmo tá em questão da captação de áudio certo a captação de áudio dele não é dessas melhores mas é um aparelho intermediário tá é uma captação de áudio boa já trouxe vários vídeos no canal que eu só gravei com ele captação realmente quando você tá num ambiente que tem muito som aqueles graves são pesadão mano fica dá uma estourada mesmo mas tem como resolver isso aí já tem youtubers que já trouxe alguma solução pra isso aí mas é bem bacana bem legal não tenho do que reclamar em questão da captação de áudio pelo preço do aparelho entendeu então é muito muito boa questão do som do aparelho o som é no caso a altura do aparelho o volume do aparelho também é sensacional muito muito bom eu vou ver se eu tenho alguma música aqui mano pra mostrar pra você o som do aparelho bem rápido eu sei que não vai não vai ser aquele som topzeira mas eu vou tentar trazer aqui um som assim copyright ok esse aqui mano então assim é bom o som cara não tenho do que reclamar do som do aparelho bem bacana dá pra você trazer um um áudio bem legal mesmo pra os seus vídeos escutar uma música aqui você tá fazendo alguma coisa põe uma música ali beleza mano fica top demais beleza captação de áudio também tranquila tá para assim um aparelho intermediário muito muito boa a tela do aparelho cara que é um ponto que muita gente tem medo de comprar mano a minha tela é daquela tela que dá o problema da retenção de tela eu acho que não é a boa acho que é a boa eu não tô lembrado direitinho mas a minha tela é aquela tela que mais dá problema e tá de boa mano tá tranquilo acho que não tem não teve nenhum tipo de problema em questão do é do da retenção de tela no meu aparelho já tô de seis meses tava utilizando esse aparelho aqui certo e pra mim tá de boa não teve não tive problema acho que é a boa e aí é normal acho que é a outra que já fiz um vídeo de retenção de tela então onde eu explico qual é o meu tipo de tela direitinho vou deixar também o link na descrição do vídeo mas pra mim não teve problema seis meses de uso eu não tive nenhum problema com esse aparelho em questão a retenção de tela ou questão da tela eu acho a tela uma tela bem bonitona você pode ver aqui olha uma tela bem grandona mesmo todo branco que vocês vê pega praticamente todo o corpo do aparelho então fica bem bacana bem legal mesmo então assim não tem o do que reclamar na tela do aparelho tá minha utilização aqui como youtuber mano como trazendo conteúdo de vídeos pra vocês trazendo vlog trazendo gameplay como é a utilização desse aparelho é muito muito bom eu comprei esse aparelho realmente pra mim ter um foco lá no canal ter uma câmera boa pra gravar vídeos pra vocês instagram stories muito muito boa um aparelho bem bacana um aparelho lindo também não tenho o que falar construção de aparelho perfeito tá e minha utilização assim como youtuber tech de tecnologia sempre lendo informações vendo os vídeos trazendo novos vídeos pra vocês então é bem legal pra produzir conteúdo é muito muito bom até mesmo pra quem é gamer mano que muita gente acompanha meu canal também por causa do free fire alguns vídeos que eu trago de jogos que tem alguns parceiros no youtube aqui que são gamers realmente que utilizam aparelho como gamer por exemplo aqui o carlos eduardo e o tio kawan certo eles tem o redmi note 7 eles trazem conteúdo com o redmi note 7 então é bem legal o carlos principalmente traz vídeos de free fire mais frequência em relação ao redmi note 7 então assim pra você que tá começando um canal no youtube ou alguma coisa na área da tecnologia mano e quer um aparelho bacana pra gravar vídeos ou algo do tipo realmente é muito muito bom por menos de mil e cem você consegue comprar aparelho minha opinião final aqui em relação aos seis meses de utilização se ainda vale comprar esse aparelho aqui eu acho que sim acho que vale muito a pena tá apesar de muita gente ah tem algum problema claro foi milhares de aparelhos que foram vendidos com esse celular que foram vendidos desse aparelho celular então com certeza uma pessoa ou duas ou dez cem pessoas realmente vão apresentar algum problemazinho agora a minha utilização de usuário comum por enquanto tá normal tá de boa gostei demais do aparelho é um aparelho que é um xodózinho aqui do canal acho que eu vou demorar muito tempo ainda pra se desfazer desse celular eu já tô usando o Pocophone mas eu gosto muito de jogar nesse aparelho aqui eu jogo demais nele eu jogo mais nele do que no Pocophone F1 que eu já me acostumei a jogatinha é uma jogatinha boa peguei uma pegada boa pra jogar então pra gravar vídeos e minha opinião é essa sim vale a pena comprar se você tem dúvida pode comprar no Mercado Livre vendedor manda o fone de ouvido e também tem na Amazon Brasil vou deixar o link logo abaixo também você pode estar ajudando o Texel aqui beleza então se você tem alguma pergunta alguma coisa que eu não falei nesse vídeo que você quer saber eu tô meio nervoso ainda no vídeo como eu falei mas é nóis mano eu vou tentar responder todo mundo eu trabalho pela manhã e estudo também então é bem corrido mas eu tento responder todo mundo tá então se você quer que eu responda vai lá no Instagram vou deixar o link na descrição do vídeo pra você seguir lá e mandar uma pergunta que eu posso ter certeza que eu vou te responder tá bom então é nóis tamo junto galera se você não for inscrito se inscreve deixe o like compartilhe o vídeo pra todos os seus amigos essa aqui foi minha experiência de uso com o Redmi Note 7 nesses seis meses tá bom usuário meio que hard meio que youtuber comum mas é nóis mano tamo junto então é nóis valeu tamo junto abraço aqui do Tec e é nóis tamo junto valeu fui família tchau tchau